A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 que Deus se torne-se que assim dizemos Nós dizemos de mente a rama-chama-cama-m 112 O que é o que é o que é o que é o que é? que o mundo entendido da vida é difícil de entender o mundo entendido tem welche de entender é difícil de entender algumas coisas de hoje fala que Lemos que saiba que o mundo não a a a a a a I was not sure, but I don't know anything. But I am not sure that when I was given this time, I was not sure that when I was given a lifetime, I was not sure. O que é isso? É muito importante, isso também é muito importante, é muito importante, é muito importante, é muito importante. Então, eu, a Krishna, a Ram, a Sribarra Ram, a suratama, a suratama, a suratama, a suratama, a suratama. Eu, a Sribarra Ram, a suratama, a suratama, a suratama. Então, eu, a Krishna, a suratama, a suratama, a suratama. Eu, a Krishna, a Paraná, a suratama. O que é o que é o que é? E ele viu o centro de Prakis. E o que vivem, interiormente, mistério é o akshar. E o que Deus dizia que weou akshar e akshar. E então, o povo, os seres humanos, todo mundo, todo mundo e todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. em que eu estou dizendo que eu estou falando de Pura Sattam. A Gita é a Pura Sattam Yoga de Pura Sattam Yoga, em que o Senhor diz o Senhor Jesus. Por tanto, Gargacharja, Gargacharja, Nindamd Maharaj, que o Senhor é maior e maior, que o Senhor é maior, que o Senhor é maior, que o Senhor é maior, ao primeiro andar-linde, nos o Senhor é humanitaria. Porque o Senhor é ali, Não é tão triste, A poutra sneha, porque eu morro de minha pronta para a vida, e morrendo a desça minha, como em uma dor de tempo, um o que eu fico quer dizer isso, que eu fico com um budh projects, um feliz em dia. Mas o que cada um ação está a fazer, uma pronta para a vida, o que o que o budhão está na vida dos grandes. Nand Babakar vachalde-bhava-kabhe-sithir-nã-e-ho-sakta-ha. Então dizem que eu... ...mãhan-ta-hum... ...mãhan-ta-hum... ...que Krishna e Val-ram... ...e dois... ...bismã-bhagwana-samkara-bhagwana-ha. Para ter porque no other gods, no other gods... ...al волena daithya para desgados. Contra como ... a gente não está na casa, não está na casa, não está na casa, não está na casa, O que é isso? Então, nós temos que dizer que o Narayan é um único que é o Narayan e o Gora Balram é o Asan Karshan. É apenas o Deva Asan Karshan. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?